Aqui é a 101, tinha um carro no prego ali no meio da rua, dois carros no prego E por que que o cara não tirou o carro do meio da rua, daqui a 101? Não tem muita carreta, que porque tá engarrafou aqui, porque tem algum problema aí na frente Não tem carreta aqui, é raríssimo, passa uma, duas, três carreta Mas um cara deu um prego ali e ficou no meio da rua, todos dois, no meio de uma via dessa daqui O pessoal não tem carreta, mas anda voado aqui, viu? Tô vendo ali, é obra, né? Graças a Deus não é acidente, não, é obra É a lendária 101 Tô um pouquinho atrasado como sempre, mas pelo menos chega inteiro, né? Mas não é moleza, rapaz, não é moleza, viu? Pra onde você vai, tem problema Me livrei da 116, aí vim pra cá, é uma coisa linda dessa aqui, mas não tem problema ainda Aqui e acolá tem um cara remendando buraco aí, puta merda